A Yom Yom do dia 20 de Iar Extraído de uma carta do Rebbe anterior Uma carta dirigida a um Hassid que escreveu ao Rebbe Se queixando de várias coisas Especialmente na sua atuação ou tentativa de atuação Em assuntos comunitários, ativismo comunitário Ele não via sucesso naquilo que fazia E nem via perspectiva de sucesso E já estava desistindo de tudo e se queixando, etc Escreve para ele o Rebbe anterior Não há perante quem se gabar, se bangloriar Devemos nos esforçar com muito empenho Com paciência e companheirismo Podemos prevalecer com a ajuda de Deus em tudo O Rebbe anterior, pelo visto, notou Que esse Hassid, na sua atitude, tinha um enfoque Em relação aos outros Que ele se achava, talvez, muito Estava se considerando acima e superior aos outros E o Rebbe anterior estava apontando a ele Que essa atitude, essa postura dele Pode estar sendo isso que comprometa Toda a sua atuação Por isso, diz o Rebbe anterior a ele Não há perante quem se gabar Em outras palavras, não se considere Acima dos outros Nós devemos nos esforçar Isso que você acha que o outro nem é capaz de te entender, etc E é infrutífero o seu trabalho, etc Devemos nos esforçar com muito empenho Tem que haver esforço da nossa parte E com paciência Tem que haver paciência E companheirismo Com uma atitude de companheirismo Não se achando acima ou superior, etc Mas, com companheirismo Podemos fazer com que acabe Prevalecendo o nosso intento objetivo Quando ele é positivo Com a ajuda de Deus Isso acaba prevalecendo em tudo Por outro lado Continua o Rebbe anterior Escreve com atitude de desprezo Se no fundo, no íntimo Você está desprezando o outro Menosprezando Com atitude de desprezo e rejeição Perante o próximo Supervalorizando a sua própria importância Por mais que a pessoa talvez não expresse isso Explicitamente em palavras Não declare isso Mas isso está presente na sua postura Na sua atitude E o outro nota isso Diz com essa atitude de desprezo e rejeição Do próximo Supervalorizando a sua própria importância Perde-se tudo Deus nos livre Daí sim Se bota tudo a perder E daí as coisas não funcionam E não dão certo E não se consegue Obter o nosso intento O nosso objetivo E só vendo mais alguns detalhes Daquilo que na carta original O Rebbe anterior escreve Ele começa a carta dizendo Que hoje de manhã Eu recebi a sua carta expressa Que ele escreveu urgente E etc E o Rebbe diz Na verdade Eu não aceito aquilo que você escreve Eu deveria te repreender Por estar assumindo essa atitude De abandono De desistência Como abandonando o jogo Achando que não tem chance Os outros não são capazes De me acompanhar E etc Diz Essa atitude só estraga E compromete tudo Mas o Rebbe fala Não há tempo Para eu me estender Nisso Por isso Ele escreve a ele Aquilo que nós acabamos De ler E depois ele conclui Algo que não está aqui Que não foi trazido Diretamente No Ayom Yom Mas que é interessante Para nós Como ele conclui A carta do Rebbe anterior Dizendo para esse Hassid Sabe o que você deve fazer Na prática Diminua Pare de reclamar De suspirar De se queixar E aumente o seu trabalho O seu esforço O seu empenho Trabalhe mais nesse sentido De obter as coisas De levar a cabo Saiba que você não tem para quem Transferir essa missão Esse trabalho Se eu não for por mim Quem será por mim? Isso cabe e compete a você E a mais ninguém Não se baseie Não se apoie No trabalho comunitário Que os outros Devem fazer Não fique se baseando Não fique imaginando Na esperança Que os outros Façam aquilo Que precisa ser feito E não você Cabe e compete a você Por isso Se fortaleça Nesse objetivo Se fortaleça Nesse intento Betach Ba Hashem Confie em Deus Que Ele irá Abençoar Com sucesso Aquilo que você Fizer Que Deus te faça Ser bem sucedido Materialmente E espiritualmente E espiritualmente Tchau Tchau Tchau, tchau.